De 66, competição teve 4 campeões, Santos, Corinthians, Botafogo e o Vasco. Você verá grandes jogadores dos anos 60 agora, aqui no Canal 100. Primeiro um clássico Botafogo e Vasco, que termina com goleada no Maracanã. Anote o Vasco da Gama, Amauri, Joel, Brito e Oudair, que era muito médio volante também. Maranhão e Ananias, o quarto sangueiro violento. O ataque do time no Vasco, com Zezinho, depois Luizinho, Danilo Menezes e Célio Picolé, depois Lourico e o Tião na ponta esquerda. O grande Botafogo do Jairzinho, ficando definitivamente com a camisa 7 do Garrincha, que já jogava no Corinthians. Botafogo de Manga, Paulistinha, Zé Carlos e Rildo. Elton, volante loiro gaúcho e Dimas. No ataque Jairzinho, Gerson, parada depois o jogador Cicu Pira, Bianchini depois o Zélio. E na ponta esquerda o Roberto Miranda, deslocado para a esquerda, entrou Afonso depois no lugar dele. Vamos à goleada dirigida pelo José Mário Vinhas. Mas antes, vamos às escalações de Santos e Corinthians. Pacaembu 66, época do tabu. O Corinthians não ganha do Santos de jeito nenhum. O Zito faz um pênalti no Garrincha, mas o Laércio defende. Cobrança de Clávio, que você verá agora. O Santos e Laércio, Carlos Alberto, Oberdã e Zé Carlos. Zito e Aroldo, Dorval depois o Lima. Mengalve, Coutinho, Toninho e Edu depois Joel. O Corinthians de Heitor, que um dia pegou um pênalti de Pelé. Jair Marinho, Ditão e Edson, Rivelino e Galhardo. No ataque Garrincha, Nair Flávio. Depois o Ney Tales e Gilson Porto na ponta esquerda. O árbitro é Eteo Rodrigues. Vamos aos jogos. Música Legenda Adriana Zanotto